O governo de Goiás lançou hoje o Bolsa Conectividade. O objetivo é atender os estudantes da UEG que precisam assistir às aulas remotas e não têm acesso à internet. Cerca de 400 estudantes vão ser beneficiados. Acompanhe agora na reportagem da Mariana Boldrin. O lançamento da Bolsa Conectividade acontece depois de um levantamento feito pela UEG, que apontou que pelo menos 3.500 alunos têm dificuldade de acesso às aulas por não ter uma internet compatível. As estatísticas nos falam de 78% dos alunos são oriundos de família de baixa renda. E a Bolsa Conectividade é um anseio da comunidade estudantil, porque de fato também pela questão de vulnerabilidade social, esses alunos não vinham conseguindo acessar os conteúdos das disciplinas, alguns deles inclusive se evadindo de algumas disciplinas. Ainda sem previsão de retorno às aulas presenciais, o programa vai fazer a inclusão digital. Todo mês o estudante vai receber 100 reais exclusivamente para a contratação de plano de internet. Eu não vejo neste momento, tá certo? Não vejo nenhum espaço para nós voltarmos às aulas. O que eu vejo, sim, é de nós cada vez mais nos esforçarmos na aplicação de ferramentas que são substitutivas. Podem dizer que, olha, não tem a mesma eficiência que o presencial, posso concordar. Mas se você hoje tem um projeto como a Goiás Tec, você tem hoje Goiás Bem no Enem, você tem hoje uma televisão, uma rádio, você tem hoje todo esse ensino à distância, você tem todo um apoio dos professores querendo saber por que as crianças não estão fazendo a tarefa de casa. Então você tem uma convergência de ações. Durante a solenidade de lançamento que aconteceu esta manhã no Palácio das Esmeraldas, o governador Ronaldo Caiado se mostrou preocupado também com a permanência desses estudantes na universidade, por conta das dificuldades impostas pela pandemia. Estes alunos serão assistidos pelo Bolsa Permanência, um olhar social da universidade contra a evasão escolar. Nós temos ainda uma evasão grande. Por quê? Porque, como foi colocado aqui pelo reitor, a maioria dos alunos da UEG são alunos de famílias com baixa renda, com IDH baixo. E como tal, estes jovens também têm limitações. Hoje o que nós fizemos aqui foi a criação e aplicação de uma Bolsa Social que tem esse objetivo. tanto dar condições para o jovem poder se conectar com a internet, como ao mesmo tempo um apoio também financeiro para que ele permaneça na universidade estadual.